Olá, tudo bom? Eu sou o Diogo Costa e hoje eu estou passando aqui, não para mostrar um vídeo de dança, mas sim um vídeo de agradecimento. Gostaria de desejar a você, toda a sua família, os amigos, um feliz Natal e um próspero Ano Novo, que 2024 seja muito melhor, que venham mais provações, que possamos ficar mais fortes, que possamos ajudar mais, contribuir mais. Desejar também um feliz Natal para você, sua família, seus amigos. Agradecer a você que acompanha o canal, que já são mais de cinco anos de trabalho e estamos aqui na luta. Um desses frutos é a plaquinha do YouTube. Muito, muito obrigado mesmo. E também dizer que ano que vem terá novidade, o canal vai vir com a cara mais profissional, tá? E esse ano não foi o ano de tantas viagens, mas ano que vem, prometo, que terá mais viagens. Esse ano tivemos outros objetivos aí, mas que ano que vem vai ser melhor, né? E eu espero contar com vocês, assim como vocês sempre vêm acompanhando o canal desde há um tempo atrás. Então, muito obrigado. Feliz Natal novamente para você e sua família. Que seja excelente o Natal de vocês. Que vocês estejam com pessoas que vocês amam, né? Do lado, compartilhando o momento, contando histórias. E que 2024 seja muito, muito melhor. Obrigado, mais uma vez, por me acompanhar aqui. Eu espero que ano que vem vocês estejam aqui novamente para acompanhar as novidades, os vídeos, as viagens, né? Os pontos turísticos. E quem sabe estejamos na sua cidade. Muito obrigado, um Feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos. E que 2024 seja muito, muito, muito melhor.